O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, realiza em fevereiro e março um curso de condutores de turistas no Parque Nacional da Serra da Canastra para 80 candidatos aprovados em seleção. O treinamento será feito em São João Batista do Glória e São Roque de Minas. No Glória, o curso será feito entre 6 e 10 de fevereiro no Auditório da Prefeitura e em São Roque será de 27 de fevereiro a 3 de março na Câmara Municipal. De acordo com o edital, o curso terá dois dias de aulas práticas na Serra da Canastra. No Glória, a programação está prevista para o dia 9 na parte baixa da cascadanta e no dia 10 no Chapadão da Canastra. Em São Roque também haverá dias de aulas práticas, mas a data ainda não foi divulgada. Ainda, segundo o edital, os candidatos devem estar aptos a percorrer as trilhas dos atrativos e o custeio logístico para a realização das práticas é de responsabilidade do Instituto. Conforme o Instituto, o curso se trata de uma iniciativa que vem sendo ministrada há alguns anos pela gestão e tem o objetivo de atender as demandas vigentes da portaria ICMBio nº 769 de 2019 e também para que os selecionados tenham a oportunidade de se especializar em um dos três cursos que são requisitos básicos para a prestação de serviço de condutores de visitantes. A seleção é realizada conforme os critérios definidos no edital. O órgão também informa que, atualmente, o Parque Nacional da Serra da Canastra possui cerca de 100 condutores autorizados, que agregam diretamente no uso público da unidade, não só garantindo a segurança dos visitantes, mas oferecendo uma experiência completa que envolve o ecoturismo e o turismo cultural da região.